Olá, hoje a LFTV recebe a visita do secretário municipal da Fazenda, Luiz Antônio, para falar sobre o programa de regularização de débitos fiscais lançado pela Prefeitura. Olá, secretário, seja bem-vindo à LFTV. Então, como é que funciona esse programa? De que forma ele pode ajudar os cidadãos e empresários do município? É uma excelente oportunidade, eu agradeço estar aqui com vocês. E nós queremos apelar ao contribuinte, ao cidadão de Laude Freitas, a todas as pessoas que têm algum débito com o município vencido até 31 de dezembro, para que aproveite essa grande oportunidade. Então, a quitação de dívida com o município garante o retorno ao Tesouro Municipal e volta para a população em forma de investimentos para a cidade, não é isso? Isso não tenho dúvida. A receita do município, na verdade, todo município, qualquer ente, seja municipal, estadual ou a nação, necessita dos tributos pagos, tributos, taxas, impostos, para fazer com que haja o retorno, através do desenvolvimento urbano, através de investimentos em melhorias contínuas, educação, saúde, enfim. Todo mundo sabe que o município precisa investir para que a população tenha o retorno daquilo que cada um desembolsa em termos de obrigações. Nós não precisamos aumentar impostos, não precisamos criar novos impostos, novas taxas, porque se nós recebermos aquilo que as pessoas estão deixando de pagar, seguramente a gestão vai ter condição de fazer muito mais do que está fazendo. E quem são essas pessoas que podem aderir ao programa? Toda pessoa física, toda pessoa jurídica, que tenha dívida de PTU, de ISS, de taxa de fiscalização, enfim, todo e qualquer débito tributário vinculado ao município, essas pessoas vão ter a oportunidade de poder ter um desconto expressivo para pagamento à vista. E eu vou já antecipar aqui o prazo que nós temos a expectativa de ter esse retorno com um volume maior de recursos para o Tesouro e um desconto maior para o contribuinte é até 31 de agosto de 2018, mas aquele que não tiver condição de pagar até essa data continua tendo benefícios que vai ter descontos também expressivos até 21 de dezembro de 2018. É a nossa janela de negociação que foi aberta para que todas as pessoas possam regularizar sua vida. E como funciona esse parcelamento? É importante colocar os números. Os números são muito simples, mas muito expressivos. Aliás, eu devo dizer aqui que nós temos o volume de dívida ativa, só para falar de dívida ativa, e não necessariamente o cidadão precisa estar com o registro em dívida ativa para fazer parte do programa. Basta que a dívida dele tenha vencido até 31 de dezembro de 2017. Mas nós temos mais de 200 milhões de reais em dívida ativa, o que significa dizer que se uma parte desse recurso entrar no Tesouro, vai retornar com grandes benefícios para a população. Então, no primeiro momento, até 31 de agosto, aquele que nos procurar e pode acessar via internet, o site da Fazenda, o site da Prefeitura, abre o espaço para qualquer cidadão fazer a simulação do seu débito, e aí quem tiver disponibilidade de recursos que possa pagar até o dia 31 de agosto, vai ter um desconto em cima de multas e juros de 90% do que ele está devendo. Daí em diante, se a pessoa não tem recurso, que tem condição de pagar à vista, tem parcelamentos com desconto de até 50%, e aí o prazo de pagamento é até 18 meses. Tem parcelamento com 30% de desconto, desde que a pessoa dê 30% de entrada à vista, terá até 36 meses para pagar, e tem aquele que, numa condição mínima possível, com 10% de entrada que ele der, ele recebe 10% de desconto sobre essas parcelas de juros e multas, e nós vamos ter aí 48 meses para pagar. Então os serviços podem ser realizados pela internet, é isso? Também. Nós que procuramos fazer um programa muito expressivo, abrangente, mas ao mesmo tempo simplificado. Porque tem pessoas que não têm condição de se deslocar, e ele vai acessar via celular, acessar via seu notebook, e vai poder entrar, fazer a simulação, e ali já definir o que é que ele tem de desembolso para fazer, e quais condições que ele pode apresentar. Certo. Então só para lembrar, o site é cefaz.laurodefreitas.ba.gov.br O senhor quer acrescentar alguma coisa? Vou fazer um apelo aqui no ar, eu acho que é muito importante, que a gente tenha também o cidadão cumprindo a sua parcela de fiscalização, e com isso eu quero chamar todos, independentemente de benefícios, recompensas que a gente possa fazer no futuro, a exigir nota fiscal. Pessoal, cada real que a gente compra tem uma parcela de imposto, então se for serviço, o ISS é diretamente pago para a prefeitura. Se for comércio, qualquer outra atividade tem o ICMS, a produção que o município faz, ela soma um bolo, que depois recebemos e volta em parcelas de repassos feitos pela União. Então você, empresário e cidadão de Lauro de Freitas, que está em dívida, é a sua oportunidade. Procure a secretaria e fique legal com Lauro de Freitas. Legenda Adriana Zanotto